A atualização 1.0 de World of Tanks Estará disponível em breve E para compreender como isto Pode virar isto Precisamos voltar ao passado Vamos começar com Ops Todo mundo queria fazer um jogo para superar o World of Warcraft Mas todo mundo sabia que não dava Por causa dos altos custos de desenvolvimento Do tempo necessário O marketing caro e etc Foi por isso que decidimos fazer algo similar Mas em menor escala E com batalhas em sessões Você entra no mapa e tem uma certa quantidade de orcs Elfos e magos no seu time Essa era a ideia Nós tentamos implementá-la E ficou bem claro logo de cara Que precisávamos de uma engine Na época havia duas engines populares Havia a Big World E a Hero Engine Escolhemos a Big World E foi a decisão certa Mais adiante percebemos que fizemos o certo E escolhemos bem Porque o projeto mudou Havia uma pergunta O que vocês fazem melhor? Fazemos ótimos tanques Então vamos continuar fazendo tanques Aí o Mikhail Zewitz O Storm Mandou um e-mail para todo mundo Dizendo que uma empresa Não poderia continuar com um projeto De ambientação fantástica Por uma série de motivos E que nós Iríamos fazer um MMO de tanques Vamos manter as mesmas ideias Mas fazer com tanques Isso já era outra coisa Afinal, a Wargaming já fez tanques antes Tínhamos tudo A experiência A habilidade E a paixão Mas ainda nos faltavam outras coisas Como, por exemplo Mãos livres A equipe era muito pequena Nós nos sentávamos Para fazer um teste de jogo E alguém dizia Ei, por que a artilharia tem tanta dispersão? E a gente respondia Parem! E minimizávamos o jogo Ajustávamos o XML E verificávamos de novo Como não tínhamos um designer especializado Nós fazíamos o design Do que queríamos em um quadro branco Pela manhã com o serve Programávamos e testávamos O que tínhamos no final da tarde Na época Você tinha a sensação de controle total Sobre o projeto Você sabia como tudo funcionava E quão bem Porque trabalhávamos juntos É, realmente A equipe era pequena Mas dedicada Ninguém tinha tempo Mas havia vontade Não havia recursos Mas havia empolgação E mesmo com as dificuldades Em 12 de agosto de 2010 O jogo foi lançado Lembrar de tudo isso agora É meio legal Mas na época Os desenvolvedores pensavam diferente O que nos movia naquele momento Era o fato de que sabíamos Que íamos ficar sem dinheiro Se não lançássemos algo Esse era o maior motivador Nosso prazo era quando o dinheiro acabasse Estávamos trabalhando tanto Antes do lançamento Que a primeira coisa que fizemos Quando soubemos Que não tínhamos que fazer mais nada Foi ir para o rio Berezina Na floresta Fazer um churrasco E o Vitor Deu um discurso à noite Ele disse Gente Era o que ele sempre dizia Águias 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 Ele disse Águias Nós conseguimos Estamos conseguindo E todo mundo diz É sim Parece que estamos Ninguém nem imaginava Que seria um jogo Com 160 milhões de jogadores E você continuou trabalhando Você tem o mesmo escritório Seu andar Sua sala Há várias áreas Com as quais você sempre trabalha Programadores Designers Artistas Outras equipes Assim o seu trabalho de sempre Continua Os gráficos Não eram algo Que importasse no momento Eles tinham Um nível bem bom Tipo Dá uma olhada nisto Por exemplo Ou nisto Ou nisto É beleza pura E sinceramente Não foram os gráficos Que causaram os problemas Nós tivemos um problemão E foi algo bem inesperado É que ninguém estava esperando Ter tantos jogadores online E aqueles servidores Os clusters Que nós compramos Ninguém esperava Que eles não fossem dar conta Mas eles começaram a falhar Naquele instante O pessoal já suspeitava De alguma coisa Sobre a situação A sensação De que tínhamos criado Um monstro E que algo Não tinha saído Conforme o planejado Só que para melhor Surgiu Quando eu fui Para a Gamescon Pela primeira vez Eu vi aquele evento Enorme de jogos E toda a empolgação Com o Tanks Foi naquele momento Que eu pensei Uau É que ninguém esperava Por isso Ninguém sonhava Com isso Talvez o Victor Esperasse que terminasse Desse jeito Que seria um sucesso Para mim Eu achei que foi Um grande sucesso E totalmente Inesperado Ainda era setembro De 2010 E mais de 10 milhões De batalhas Já haviam sido lutadas No jogo E em janeiro De 2011 O recorde mundial De mais jogadores Online simultaneamente Em um servidor De MMO Foi registrado Um ano Após o lançamento Mais de 5 milhões De jogadores Estavam registrados No jogo Então o que acontece Quando um jogo Fica popular Em termos de jogabilidade Fica popular Entre os jogadores É que as pessoas Começam a pensar Certo O que vamos criticar Gráficos Na época Não havia sombras dinâmicas Céu normal Superfícies de água Zero de flora Pós-processamento Iluminação normal Tipo Tudo isso existia Mas era coisa Do nível do World of Warcraft O Brunislave Estava lidando Com uma melhoria drástica Na nossa engine Na época E ele não gostou Nada disso Os gráficos Não eram bons O suficiente Eu achei interessante Uma boa parte Do trabalho Era minha Estava tão interessado Nisso Eu queria ver A nossa estrada Da nova era tecnológica É Os nossos interesses Eram similares Trabalhando muito juntos E por muito tempo Conseguimos fazer tudo Ficar num nível 17 Foi o nascimento Da atualização 8.0 Adicionamos Iluminação retrasada Pós-processamento HDR Iluminação melhorada Efeitos de acertos De projéteis Terrenos novos E melhorados E água Então posso dizer Que a atualização 8.0 Deve ter sido A primeira grande melhoria Tecnológica do jogo Foi uma grande base Tecnológica Que nos permitiu Melhorar os gráficos Drasticamente O mais importante Foi que adicionamos Renderização de gráficos Na atualização 8.0 Os computadores Mais fraquinhos Ainda usavam A renderização antiga Mas os mais avançados Receberam a nova E o jogo Deu um grande passo Em termos de gráficos O cenário mudou E todos gostaram muito Na verdade Muitos acham Que a 8.0 Foi a melhor atualização Do nosso jogo Mas não são muitos Os que lembram Como foi Porque faz muito tempo Mas o efeito De ver e jogar O jogo De um novo ângulo Isso foi bem perceptível E então Cometemos o nosso Bem Tínhamos que cometer Um erro O erro Que repetimos Várias vezes Em seguida Não reajustamos Todo o conteúdo Na época Era um montão De trabalho Acho que Refizemos Uns 10 mapas Outros mapas Foram mais ou menos Convertidos Para funcionarem Com a iluminação nova Sim Eles começaram A ficar mais bonitos Mas não muito Esse era o principal problema E nós reajustamos Os demais mapas Durante o ano Após a atualização 8.0 A cada duas versões E eram dois tipos As de conteúdo E as funcionais A versão de conteúdo Tinha um pacote De mapas Na atualização 8.10 Todos os mapas Já estavam completos O mais interessante É que os mapas Lançados mais recentemente Estavam muito melhores Que os da versão 8.0 Embora não houvesse Muita alteração Em termos de Tecnologias aplicadas O que mostra Como os nossos artistas Finalmente conseguiram Dominar as tecnologias E compreender bem Como usá-las Assim os mapas Posteriores Ficaram bem melhores Do que os primeiros Que lançamos Na atualização 8.0 Ao mesmo tempo Estávamos melhorando A engine Na atualização 8.10 Tínhamos feito Melhorias Melhor pós-processamento Raios Iluminação Que estava sendo usada Em espaço linear Também fizemos Gradação de cores O que nos permitiu Usar cores Mais ricas em mapas Os livramos Das cores de alfos Na atualização 8.10 Já havíamos Melhorias drásticas Em comparação A 8.0 Mas ainda não Parecia ser o suficiente A inovação Dos gráficos Na atualização 8.0 Foi grande Mas Não o suficiente Os desenvolvedores Começaram a procurar Outras maneiras De deixar os gráficos Ainda melhores Em poucas palavras O que mais Dá pra fazer O que podemos fazer? Podemos criar Veículos em HD A gerência aceitou Por que não? Começamos a trabalhar E lançamos o processo De protótipos A atualização 8.10 Ainda não estava no ar E já tínhamos começado Os protótipos Dos veículos em HD Em algum momento Percebemos que criar Mais pixels E polígonos Não bastava Precisávamos fazer Parecerem veículos De verdade Precisávamos fazer O metal Parecer metal Vitale Vitale E Lashkov E eu Ficamos pensando Por que nossos veículos São tão feios? Os modelos No caso O que faltava? O reflexo espelhado Era ruim Nós queríamos reflexo Espelhado Em sombra Queríamos sombras melhores Estávamos tentando Resolver tudo Separadamente Coisa a coisa Mas de repente Uma ideia apareceu Percebemos que Renderização física Não era o que precisávamos Só havia um jeito De fazer o metal Parecer metal Ele precisava Refletir tudo Não só o sol Essa abordagem Nos permitiu Resolver todos Os problemas juntos E não por separado Criamos um protótipo inicial Ele funcionava O suficiente O metal brilhava Era frio Denso Refletia o céu Tínhamos muitos bugs Falhas de memória Rastros brilhando Debaixo do tanque E vários outros Mas a equipe de P&D E os programadores Nos acalmaram Tudo bem gente Vocês nos deem os tanques Nós vamos ajustar Tudo para o lançamento Pisamos na bola de novo Porque não consideramos O tempo que nossos artistas Levariam para aprender A usar as novas tecnologias Passamos três meses Aprendendo como tudo funcionava E como criar veículos É como no filme Matrix Quando você vê As colunas de código No começo E com o tempo Vê a mulher No vestido vermelho Porque enquanto estiver Trabalhando Não vai ver o que vai ser No fim Quando tudo está pronto E carregado na engine Aí sim Adicionar iluminação Fisicamente correta Ao jogo Foi uma solução excelente Metal Madeira Tinta Pedra Tudo parecia natural Os veículos Não pareciam mais Ser plástico E isso foi muito Muito difícil Quando partimos Para a atualização 8.0 E reajustamos o conteúdo As dificuldades Nem se comparam A transição Da 8.0 Para 9.0 Por isso Trabalhamos por sete meses Ou mais Nos primeiros tanques Assim conseguimos Preparar os tanques Para o lançamento E com outro na garagem Não posso dizer Que foram os nossos melhores Logo Isso ficou bem claro Porque reajustamos Todos completamente Porque estavam obsoletos Em comparação A atualização 9.6 Foi como uma curva No começo Os tanques eram piores Que o cenário Na 8.0 Na 9.0 O cenário Estava muito pior Do que os veículos Então começamos A pensar Em como nivelar A situação Além das tecnologias Existentes Que implementamos Na 9.0 Precisávamos De algo Que pudesse Melhorar Drasticamente O cenário Um tempo depois Ficou claro Para todos nós Que os mapas antigos Que arrastamos A renderização física Usando tudo O que sabíamos E o conteúdo velho Tudo Já estava obsoleto Por cerca De um ano e meio Adicionamos Pequenas melhorias A engine Melhoramos O pós-processamento Revisamos a luz Até corrigimos Bugs Que não tínhamos visto Corrigimos tudo isso E ajudamos os artistas A melhorarem o conteúdo E acelerar a criação Foi quando os primeiros Protótipos vieram Quando tentamos fazer Versões dos mapas em HD Os primeiros protótipos Os primeiros protótipos De mapas em HD Apareceram já Por 2013 Eles foram feitos Na engine Antiga Os desenvolvedores Tiveram milhões De problemas Mas o desejo De fazer algo legal Estava sempre lá E se for para Lembrar do primeiro Protótipo Digamos que era Um protótipo Não era um protótipo Era um vídeo De um protótipo Não tínhamos um protótipo Tínhamos uma imagem dele Era um mapa ABBY Acho que chamamos De mapa integrado Na época Tínhamos todas as tecnologias Da Big World nele Tudo que era bonito Estava ligado Os objetos Eram feitos Só para ele E estavam incríveis Muito mais Do que o que tínhamos No momento E todo mundo disse É, ficou ótimo Mas por que Esses FPS baixos? Havia falhas De memória E nenhum equipamento Na época Conseguia lidar Com batalhas De 15 por 15 No mapa Era mais uma Versão demo Um vídeo Então Decidimos focar Os esforços Em reescrever a engine Para torná-la moderna Para usar Tecnologias modernas E tendo em mente Que nosso público-alvo Pensava igual Esse foi o momento Que começamos Mesmo o desenvolvimento De mapas HD Foi aí Que o que viria A ser a atualização 1.0 Começou Ah, vamos falar Mais disso No próximo episódio Um dos melhores Dias de trabalho Foi o dia Em que decidimos Fazer tanques Em HD Foi um momento Decisivo Quando vimos Que não dava Para melhorar Os gráficos De World of Tanks Só ajustando Um shader Por exemplo Precisávamos Produzir Conteúdo bom Eeleven Altyazı проект Yen Eeleven ет Eeleven Eeleven Eeleven